Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje nos convida a contemplar o amor de Deus manifestado na encarnação de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O objetivo, a finalidade primeira da encarnação do verbo de Deus e de Deus fazer sua morada entre nós é a fim de nos oferecer a vida em plenitude e nos elevar a dignidade de filhos e filhas de Deus. Na missa de ontem, a missa do nascimento do Senhor, nós contemplávamos no momento de seu nascimento Deus que assume a condição humana, torna-se humilde naquele pequeno menino de Belém ao que nós chamamos de Quênuse. Deus se humilha. Jesus Cristo, de condição divina, assume a nossa condição humana, menos no pecado, para tornar-se um conosco, tornar-se conosco irmão e companheiro de cada dia. Por isso, a celebração desta manhã, como todas as solenidades que iremos celebrar a partir de hoje, tem um toque todo especial da alegria do anúncio do nascimento de Jesus. A boa notícia que deverá ser anunciada sobre os montes, vales e campinas, como são belos os pés daqueles que anunciam a boa nova, assim como os anjos que cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, nós também somos chamados. A partir desta solenidade da natividade do Senhor, também saí pelos vales, campos e campinas, pelas montanhas, pelas praças e ruas, como verdadeiros anunciadores desta boa nova. Deus se faz presente. Deus assumiu a nossa humanidade. Deus veio conosco para morar entre nós. Por isso, no evangelho que acabamos de ouvir, da ranativa do prólogo de São João, nós encontramos neste texto do evangelho, um hino todo cristológico. Porque nesse hino cristológico, o evangelista nos mostra toda a expressão de fé em Cristo Jesus. A igreja é cristocêntrica porque tem Jesus Cristo como centro desta igreja. E o prólogo de São João vai, portanto, nos mostrar que tudo tem origem, tudo tem nascimento, tudo acontece conforme a palavra, isto é, o logos. O verbo que se fez carne, a palavra estava em Deus e era Deus. Deus se comunica com os homens através da palavra. Deus que se comunica com a humanidade através da palavra, De diversas maneiras, Deus outrora se comunicou com o seu povo. Mas hoje, de um modo muito especial, Ele se comunica com os homens na própria pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo feito homem, é Deus humanado que vem para comunicar-se com o seu povo. E esta encarnação do verbo de Deus, tem também um sentido todo especial. Pois se a palavra estava em Deus, este verbo que se fez carne, tem um único objetivo. Ela é geradora da vida. Vejo, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, quando assumiu a nossa condição humana, menos no pecado, Ele nasce na simplicidade, nasce na pobreza, nasce lá naquela gruta fria de Belém. Porque saindo Maria e José, de porta em porta, não encontrou hospedagem, não encontrou lugar para dar a luz ao Filho de Deus. E Deus vai, portanto, se fazer presente entre nós, quando vem a este mundo, nascendo na pobreza, nascendo na simplicidade, pois para que Ele pudesse transmitir todo este amor, o amor de Deus para conosco, Ele não poderia nascer em um palácio rico, em uma grande fortaleza. Mas Ele vem nascer na simplicidade de uma manjedura. Ali, Ele, deitado, envolto, vão os pastores, que foram comunicados pelos anjos, que ide a Belém. Ide a Belém, e ali vocês vão encontrar o recém-nascido, deitado numa manjedura. E assim eles foram e encontraram a grande bondade de um Deus, que, tendo nos amado tanto, enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar. Portanto, queridas irmãs e queridos irmãos, todos os que nos ouvem e que nos assistem pelos meios de comunicação, o que significa o Natal para nós. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Natal é a grande manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Natal é acolher verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus, em nossa vida. Por isso, os anjos disseram aos pastores, Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu o Salvador. O nascimento de Jesus é para trazer a alegria. E Ele vem, como já diz o profeta Isaías, Ele nasce, vem para assarar os corações mais feridos. É Ele que vem abrir os olhos dos cegos, abrir o ouvido dos surdos, fazer os mudos falarem. É Ele que vem trazer a verdadeira alegria para todos através da conversão do ser humano. Mas nós não podemos celebrar o Natal de maneira completamente humana, materialista, capitalista, como hoje a sociedade encaminha o homem. Para celebrar o Natal, é preciso primeiramente deixar que o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, também em nossa vida possa fazer morada. Nós jamais poderemos sair anunciando pelos vales e campinas, anunciando a todas as maravilhas do Reino de Deus, se em primeiro lugar, como Maria, não nos deixarmos ser cheios da graça de Deus. É preciso que a Palavra, o Verbo de Deus, faça também em nós sua morada. E assim nós então estaremos anunciando como verdadeiros construtores de um mundo novo. É Jesus da manjedoura até o momento de sua paixão dolorosa, morte na cruz e ressurreição. Da manjedoura Jesus, ali se faz pequeno, frágil, porém forte e rico da graça de Deus. Ele nasce como criança, como pequeno, para nos ensinar como nós devemos ser grandes na humanidade. Aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser também grande no Reino dos Céus, que seja o primeiro a amar, a servir, que seja o primeiro a dar o testemunho como fez Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, quando São Francisco vai idealizar o presépio, mostrando, através daquela paisagem tão bonita, Deus feito criança, Maria e José em plena pobreza, em extrema pobreza, os animais ali em torno de Jesus, ao mesmo tempo, uma cena pobre, mas rica de mensagem para todos nós. Quando São Francisco idealiza o presépio, é com certeza uma inspiração divina para nos mostrar a grande riqueza de um Deus que nos ama, que veio ao mundo para nos salvar. Por isso, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, o Natal ainda não se realiza no mundo e na sociedade, porque os grandes deste mundo confiam plenamente nas forças das armas, na força do seu rancor, na força da sua maldade, na fortaleza que os protege. Se os grandes deste mundo, os homens deste mundo, descobrissem a partir de Jesus, Deus pobre naquela manjedoura, aquele grande rei ali presente, que vai ensinar que pela força do amor, tudo será transformado, tudo será rompido, porque a graça de Deus invadirá os nossos corações. Amados irmãos e irmãs, é também a festa da luz, Natal é luz. Como nós ouvimos na proclamação do Evangelho, São João vem dar testemunho da luz. Ele não é a luz, mas vem trazer, vem preparar os corações daqueles que estão nas trevas, para que possam ser iluminados pela grande luz que é Cristo Jesus. O profeta Isaías deixa bem claro, eis que uma luz surge nas trevas, na escuridão, e aqueles que jazem na sombra da morte, para eles brilhou uma luz. Isso quer dizer que todo aquele, toda a pessoa que busca Jesus, vai ao encontro da luz. E quando se encontra com Cristo, resplandecente de luz, ilumina todo o nosso ser. Por isso que São João Batista, vai dizer no terceiro domingo do Advento, Ele está entre vós. Alegrai-vos, porque Ele está entre vós. O que hoje nós fazemos, amados irmãos e irmãs, é repetir, e repetir de uma maneira real e concreta, o que a Sagrada Escritura nos diz. Jesus está entre nós. Basta que nós possamos descobrir, hoje, como Jesus poderá estar presente na nossa vida. E com certeza, esta luz vai iluminar completamente o nosso ser. Como os pastores e como os anjos, nós somos convidados a anunciar esta Boa Nova. Por isso que tem muitas pessoas tristes, abatidas, angustiadas, porque ainda não conhecem esta Boa Nova, esta grande alegria, que é o nascimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.